Fla-Flu, eles se completam nas diferenças. Ouça o grito. Quem diria? Tricolores debochando, esnobando de uma dor já sentida por eles. O Fluminense hoje faz sorrir. O Flamengo hoje faz chorar. E como? Que o diga Beto, que tem duas chances de abrir o placar. Que o diga Roma, que chuta pra fora com o gol escancarado. Chove muito no Maracanã, mas a bola molhada vai quente no chute de André Luiz. O elástico Júlio César impede a vantagem tricolor. Agora repare esta imagem e guarde na memória. A cobrança de Beto é rente a trave. Agora pro segundo tempo é acabar com esse respeito e ir pra cima. Magno Alves vai pra cima. E Roger se prepara. Agora relembre o lance de Beto ainda no primeiro tempo. Um Fla-Flu é feito de detalhes. O cantinho é tricolor. 1 a 0. Graças a Deus eu fiz o gol, que ajuda a gente a conquistar essa vitória parcialmente. Vitória que poderia ser mais generosa se Magno Alves e Rony não estivessem pouco inspirados. No clássico dos extremos, o resultado também teve consequências opostas. O Fluminense chega a 38 pontos e assume o quinto lugar. Já o Flamengo fica cada vez mais perto do rebaixamento. A gente sabe que a situação é delicada. Cabe agora a gente se unir mais do que nunca e procurar um resultado positivo. Fla-Flu. Eles se completam nas diferenças, ainda que às vezes pareçam ser um só.